Olá a todos, meu nome é Rodrigo Mello, sejam bem-vindos a nossa sexta videoaula do curso Blender para Iniciantes. Nessa sexta videoaula nós iremos aprender alguns conceitos de modelagem básica. Bem, então, primeiramente, como eu havia falado para vocês na aula anterior, as transformações, as edições no objeto, elas são feitas no modo de edição, ou edit mode. E para ir para o modo de edição, podemos clicar sobre a aba molde, ou ir em edit mode, ou simplesmente clicar na tecla tab, como atalho. Então, os nossos primeiros comandos de modelagem serão os comandos utilizados com o manipulador. Então, podemos selecionar aqui um vértice, e com o manipulador, como vocês já sabem utilizar, eu irei movimentar este vértice com o manipulador, simplesmente colocando o cursor do mouse sobre o eixo desejado, pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar este vértice para a posição desejada. Posso fazer o mesmo utilizando a tecla G, para que o mesmo fique solto, no espaço 3D. Posso clicar em G, em G, e escolher o eixo desejado, por exemplo, X, ou Z, ou Y, para movimentar este vértice no eixo, na direção adequada. Posso também alternar para o modo de seleção por linhas, e farei o mesmo aqui com esta linha. Então, clico em G e faço a movimentação da mesma, ou utilizo o manipulador do mouse. Ou ainda, uma terceira opção, é utilizar as coordenadas que ficam localizadas neste painel lateral. E para ativar a visualização deste painel lateral, basta apenas que clicamos na tecla N. Então, clicando em N, ele desaparece, e N, mais uma vez, ele aparece novamente. Bem, o mesmo comando pode ser utilizado com as faces. E vale ressaltar que nós podemos modificar o tipo de manipulador. Então, podemos fazer a rotação destas faces, ou a rotação, aqui ativando o modo de seleção por edge. Podemos fazer a rotação também das edges e dos vértices, e assim por diante. Então, esta é uma maneira de se editar os nossos objetos. Ok? Então, aqui eu irei fazer a rotação do nosso objeto. Muito bem. Voltando aqui ao modo de edição, nós podemos simplesmente selecionar uma destas faces, e clicar com a tecla E. E será dada, então, a opção de extrusão. A extrusão seria o prolongamento de uma edge, de um vértice, ou de uma face. Então, aqui foi dado o comando de extrusão. E ao selecionar uma face qualquer, e se clicando em E, nós fazemos, então, a extrusão desta face, ou outro tipo de polígono. O comando de extrusão é dado clicando em E, e nós podemos escolher o eixo de extrusão. Então, ao clicar em Y, nós extrudamos aqui em Y, no caso. Ao estudar novamente, e ao clicarmos em X, nós extrudamos em X, como vocês podem ver. Então, este é o comando básico de extrusão. Bem, esta é a extrusão normal, mas podemos também realizar a extrusão orgânica. Como seria a extrusão orgânica? Vejam bem. Ao estudar, por exemplo, esta face, A face extrudada terá as mesmas dimensões da face original. Mas, caso queiramos extrudar esta face com parâmetros diferentes de dimensionamento, podemos clicar em E, ESC e S, e assim diminuir as suas dimensões. E, ao utilizar o comando E, novamente, de extrusão, como vocês podem ver, a nova face extrudada, ela possui dimensões diferentes, no caso, menores. Mas, se estudarmos novamente com E, ESC e S, podemos também fazer o oposto, e extrudar de forma que a nova face se torne maior. Clicando novamente em E, fazendo nova extrusão, a nossa nova face tem dimensões maiores. Então, a este último tipo de extrusão, nós chamamos de extrusão orgânica. Bem, podemos agora fazer outras alterações. Por exemplo, ao clicar em ESC, podemos alterar aqui as dimensões desta face. Ao clicar em R, podemos rotacionar esta face. E, ao clicar, por exemplo, sobre uma face ou um determinado vértice, nós podemos fazer uma série de alterações de acordo com os comandos que foram passados nas aulas anteriores. Bem, mas, novos comandos serão apresentados em aulas posteriores. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus e até a próxima. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.